Salve galerinha, sejam bem-vindos ao canal VSM Game, trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Galera, pra quem aí é fã desse jogo Tomb Raider, fizeram o port dele pro Game Boy Advanced, assim como o PS Vitor, que é aquele projeto Open Lara, e o projeto é inicial, porém você já consegue estar jogando duas fases, e tá bem interessante, viu? O jogo tá rodando muito bem, tanto na parte de gameplays, quanto na parte de fazer tudo no geral. Os comandos ficaram muito bem adaptados pro Game Boy Advanced. Eu vou estar deixando o link pra vocês baixarem aí, e pedir a vocês também que se inscrevam no canal, deixem o like, ative o sininho, compartilhe pra não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Eu deixei o jogo com a tela cheia, tô fazendo a captura pelo PC, Só que eu tô rodando no emulador do PSP, no Vita, viu? O emulador... É... Vou mostrar pra vocês aqui. Esse que eu tô utilizando aqui, ele é o... Começo um segundo... Esqueci o nome desse emulador aqui, mano. Mas enfim, qualquer emulador que vocês baixarem no PSP, vocês vão conseguir estar jogando esse jogo. Ou até mesmo do Vita, só que no MGBA eu não curti muito rodar ele lá, ele ficou um pouco... Com o som meio engasgado, ele não ficou tão perfeito quanto jogar nesse aqui. Nesse aqui ele tá rodando muito melhor e com a qualidade de imagem muito mais bonita. Então aqui eu vou estar apertando em Game, né? Vou estar dando Load Game aqui na Capes, que tava nas cavernas. Aí como vocês podem estar vendo aqui, ó, a gente já está no jogo. Parece bastante com aquele do PS1. Lembra também daquele do N-Gage. Pra quem conhece o N-Gage, foi um celular bem... Bem antiguinho aí da Nokia. Que tinha uns joguinhos bem legais nele. É bem bacana isso aqui, pessoal. Pra você sacar a arma, você pode estar segurando o L e R, apertando o X. Ela saca a arma. Se você fizer isso de forma rápida, de forma lenta, ela faz da mesma forma. E pra atirar, você basta ficar segurando o X. Aí pra pular, você pode apertar o bola. Depende do comando da configuração do emulador de vocês, né? Mas no meio aqui tá pra pular no bola. E se você pular e segurar pra frente, ela vai avançar pra frente. Se você pular e segurar pra trás, ela vai jogar o Mortal, que é o clássico da Lara. Pra coletar itens, tem que estar sem arma na mão. Você chega perto do item, aperta e pressiona o X. Ela vai agachar e pegar ele. Se você apertar Select, você tem esse menu. Nesse menu, você pode estar trocando de armas e usando os itens. Aqui tem as Mini User, tem a Magnus, tem a Shotguns e tem as Pistolas. Atualmente, eu gosto de usar muito essas Magnus. Elas são bem boas, viu? Pra vocês terem uma ideia. E elas são muito fortes. Vamos estar avançando aqui pra vocês verem. Nossa, esse aqui eu esqueci, mano. Esse trem aqui é chato. Deixa eu usar um kit médico aqui. Aí, usei. E uma coisa interessante é que a taxa de FPS tá muito boa. Vou mostrar o FPS em cima ali, ó. 60 FPS gravado no jogo. Tem a taxa variável que mostra aqui, que tá 21. Mas na gameplay aqui em si, não tem queda de FPS. Dá pra você jogar, né? Na boa. Eu fiquei surpreendido, porque rodando nesse emulador do PSP, ele tá rodando melhor do que no MGBA do PS Vita. E isso é bem bacana, sabe? Ficou bem interessante. E é pequenininho, pessoal. Esse aqui, ele... Aqui praticamente pesa uns... Pesa uns 8 MB só, no máximo. 11 MB. 11 MB. Ele é 11 MB só, esse joguinho aqui. Lembrando que esse Porsche aqui dele... Essa versão aqui, saiu ontem. Aqui tem que tirar a pistola da mão, senão ela não consegue subir. Esse aqui lançou ontem. Eu vou ficar atento, porque eu quero ver as futuras fases, como vão... Tá jogando, mano. Ficou incrível, porque todos os comandos que tem no PS1, você tem aqui. Se você segurar o botão L... Tem um morcego aqui, ó. Mata esses morcegos. Trota. Se você segurar o botão L... E apertar o bola... Ela faz aquele rolamento clássico dela, né? Aí, se você segurar o botão R... Apertar a bola e dar o pulo... Ela faz esse pulo com esse mergulho dela aqui. Se você também fazer outra coisa legal aqui, que é tipo segurar o R... E andar... Ela vai andar de forma lenta. Então, assim... Os comandos ficaram muito bem adaptados, sabe? Ficou bem... Interessante isso aqui, porque não atrapalha a sua jogabilidade. Se você segurar os dois... As duas orelhinhas, que é o L e R... E você apertar o analógico, você tem uma visão do ambiente em 3D, sabe? Você consegue olhar os redores. O que eu gosto desse simulador é porque nele tem escala de filtros. Você vem aqui nas configurações de gráficos e som... Aí aqui você tem as qualidades de filtro, né? Que você pode estar modificando. Tem entrelaçado, progressivo... Tem o normal, retangular. Esse retangular aqui, eu não sei qual tipo de tela que é. Apesar que não mudou muita coisa. Mas uma coisa interessante aqui, ó. Se vocês fizerem aqui nas opções de gráficos e som... Você usar a opção... Acho que esses camados aqui, se eu não me engano. Aí, ó. Ela diminui as bordas. Deixa o jogo com o gráfico um pouco mais bonito. Tem outra tela pequenininha que o gráfico fica muito mais interessante. Que é essa aqui, ó. Se você colocar ela... Só que aí fica diferente, né? Aí, ó. Fica pequenininho. Só que a imagem do jogo fica muito linda. Dá pra você jogar isso aqui. E como eu tô fazendo a transmissão de captura pelo PC... A imagem aqui no PC tá muito bonita. Então, assim. Surpreendente, né, cara? Porque o Game Boy Advance de rodar algo com uma qualidade tão bonita... Tudo bem que ele não é um videogame subestimado, né? Ele... Pro seu tempo já rodava alguns 3D bem bacana. Teve um Resident Evil 2 que foi cancelado pra ele, né? Inclusive foi anunciado. Talvez agora, como é Open Código Fonte Aberto, talvez eles consigam trazer ele portado. Mas esse aqui tá rodando muito bem. Essa fase que eu não cheguei a jogar ela toda. Só que pelo que eu percebi... Eu cheguei bem na frente nela. Cheguei bem distante. Pelo que eu percebi, dá pra você jogar a fase toda. Aqui tem que ser pra cá. Vou tirar essas pistolas da mão que você vai mais depressa. Nessa parte aqui tem uma alavanca que você puxa ela. Aí ó, tipo aqui ó. Pra se interagir com itens, você aproxima dele e pressiona X. Porta abriu. Aqui tinha uns morcegos bem aqui, mano. É. Tinha uns lobos também nessa parte que eu acho, se não me engano. Acho que eram uns lobos que tinha aqui também. Pra vocês aí que tem PS Vita, que tem PSP, quiser jogar... Podem tá baixando, viu? Essa versão aqui. Podem tá baixando sem medo. Que é a versão do Game Boy Advance. Aí vocês podem tá jogando no emulador. Pode também tá jogando pra quem tem celular Android, viu? Pode tá jogando também no emulador do Android. Fiz o teste aqui e funcionou muito bem. Só que no emulador do Android eu percebi que ainda ficou mais... A imagem ficou um pouco mais entrelaçada. Não ficou tão... Tão bonita quanto... Aqui rodando nesse emulador do PSP. Eu uso várias opções de emuladores no PS Vita do PSP, pessoal. Eu... Do Game Boy Advance. Do Game Boy Advance. Eu tenho dois. Que são muito bons. No meu PS Vita mesmo também eu tenho o MGBA. O MGBA ele é bom pra rodar alguns jogos. O que me deixa bem triste com o MGBA é o fato de ele não ter... Escala de Filtros. E isso deixa o emulador muito limitado, velho. Ele não tem escala de filtros na versão de PS Vita. E você tem que jogar sempre com aquele filtro padrão dele. Que é uma imagem bem ruim, sabe? Fica muito quadricular os gráficos. Os pixels ficam muito visíveis. Aí não tem como você... Tipo, ter tanta diversão e imensidade de gráfico no jogo. Aí com esse aqui você já consegue rodar os jogos com gráficos bonitos. Que é o do PSP, né? E ainda tem uma boa experiência na parte gráfica. Olha o gobo lá embaixo. Matei. Mano, essa pistola aqui é muito forte, velho. Ela tem um potencial de fogo muito apelão. Essa parte aqui é chatinha. Porque aqui você tem que segurar a bola. Chegar mais próximo do bagulho aqui. Você tem que segurar a bola e apertar pra frente. Só que eu não consegui subir aqui, mano. Aqui é bem chato essa parte. E tem que subir bem ali em cima. O objetivo da fase é passar por ali. Mas enfim, pessoal. O que eu tenho que trazer pra vocês aqui mesmo. Só pra mostrar esse jogo. Aí vocês podem estar baixando aí e conferindo, beleza? Pra jogar mais detalhadamente. Vou fazer live à noite. Do PS Vitor. Aí à noite trago um pouco mais de gameplay dele. Beleza? A parte sonora também tá muito boa. Aí eu espero que vocês tenham se divertido. Que tenham curtido aí o game. Vamos também aí... Ajudar lá a compartilhar o projeto. Desse cara. Porque talvez ele traga futuras novas fases pro jogo, né? O que é bem legal. Vou estar deixando o link fixado nos comentários. Aí vocês baixem aí, beleza? Experimentem. E deixem o feedback de vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.